Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanuch do canal Recriar com Arte. E na próxima sexta-feira, dia 29 de março de 2024, às 20h30, eu espero vocês com uma aula maravilhosa. Olha só o que nós vamos fazer juntinhos. Esse lindo abajur feito com argamassa e o molde, gente, eu tenho certeza que você tem em casa. São materiais totalmente recicláveis e olha que maravilha que ficou. Não ficou parecendo abajur de decoração de loja chique? Ficou muito lindo, né gente? Então eu espero vocês na próxima sexta-feira para aprender essa maravilha. Até lá!